No 13 o estádio Presidente Vargas foi liberado A manutenção no gramado do estádio foi finalizada E o Galo voltou a treinar no PV Foram dois meses de muito trabalho para a nova gestão 13ana Revitalizar o gramado do estádio Presidente Vargas Com a doação de torcedores e abnegados Enfim, o tapete da Casa do Galo foi recuperado E liberado novamente para as atividades E quem falou em jogar em casa com o apoio da torcida Foi o volante Renato Conceição Que chegou faz pouco tempo ao Galo Mas não vê a hora de estrear em casa Muito bom estar mais perto da torcida Uma torcida que cobra muito Mas eu sei também que ela vai estar nos apoiando nos momentos difíceis E eu tenho certeza que a gente vai precisar de tudo nesse momento Já o atacante Jefinho, que foi anunciado recentemente lá no PV Falou sobre seu estilo de jogo Eu tenho uma característica muito, vamos dizer assim, ousada de ir para cima Sem medo É uma característica minha, boa E sempre atuando umas boas partidas e fazendo gol O Alvinegro também publicou uma nota informando que o presidente Olavo Rodrigues testou positivo para a Covid-19 Olavo está respeitando os protocolos e permanece em isolamento Dando sequência às ações administrativas de forma remota Sempre em contato com os membros de sua diretoria Seguindo orientações médicas, o presidente ficará entre 10 e 12 dias em isolamento O afastamento é necessário para diminuir o risco de contaminação de outros diretores Comissão e atletas O diretor médico do 13, Dr. Lúcio César Juntamente com o fisioterapeuta Dr. Alisson Almeida Falaram sobre a cirurgia do volante João Vitor E como será o processo de recuperação O João Vitor era um atleta que já era operado do ligamento cruzado anterior Durante o jogo ele sofreu uma entosse grave E rompeu outra vez esse ligamento Então foi procedido a reconstrução do ligamento cruzado anterior A revisão do ligamento cruzado anterior Segunda-feira Uma cirurgia tranquila Graças a Deus tudo em paz O João Vitor, se tratar de um atleta profissional Nós já iniciamos precocemente sua reabilitação Então 24 horas após a cirurgia Esse trabalho já foi iniciado O tempo de recuperação do atleta vai gerar em torno de 7 meses Vai demorar um pouquinho mais do padrão Que gira em torno de 6 Por conta de ser uma segunda cirurgia O trabalho irá ser feito em 3 fases bem distintas Durante 2 períodos Então o atleta aí não vai ter descanso O atleta infelizmente não vai estar junto com o grupo no campo Então O cheio é no final